A Paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um Momento de Fé. Hoje, 13 de fevereiro, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro 1º de Samuel, capítulo 3, versos 10. E a palavra diz, Samuel respondeu, fala porque o teu servo ouve. Amém e graças a Deus. Pronto para servir. Este é o tema do Devocional desta noite. Simplesmente porque ouvi cuidadosa e atentamente algo que Deus falou, não significa que ouverei tudo o que Ele diz. Demonstro meu desamor e de respeito pelo Senhor por meio da insensibilidade do meu coração e mente diante do que Ele diz. Se amo, meu amigo, instintivamente compreenderei o que Ele deseja. Jesus disse, vós sois meus amigos. João 15, versos 14. Desobedecia alguma orientação do meu Senhor nesta semana? Se eu tivesse percebido que era uma ordenança de Jesus, não teria desobedecido deliberadamente. Mas a maioria de nós demonstra um incrível desrespeito por Deus porque nem sequer o ouvimos. De fato, é possível que Ele jamais tenha falado conosco. O alvo da minha vida espiritual é manter uma identificação íntima com Jesus Cristo, de forma que sempre ouvirei Deus e saberei que Ele sempre me ouve. João 11, versos 41. Se estiver unido a Jesus Cristo, ouvirei Deus o tempo todo pela dedicação em ouvi-Lo. Uma flor, uma árvore ou um servo do Senhor podem trazer-me Sua mensagem. O que me impede de ouvir o que Deus está dizendo é o desvio da minha atenção para outras coisas. Não é que eu não queira ouvi-Lo, mas não sou piedoso em certas áreas da minha vida. Em vez disso, dedico-me a algumas coisas e até mesmo ao ministério e a minhas próprias convicções. Deus pode falar aquilo que Ele quer, mas eu apenas não ouço o que Ele diz. Se não desenvolvi nem fortaleci esta dedicação de ouvir, posso ouvir a voz do Senhor apenas em certas ocasiões. Em outras vezes, me faço de surdo para Ele. E isso porque minha atenção está centrada em outros interesses. Coisas às quais penso que devo dar atenção e fazer. E isto não é viver como um filho de Deus. Você já ouviu a voz do Pai hoje? Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.